Vice-Ministro da Administração Estatal inaugura edifício, foi um posto administrativo remissio município Aileu, governante negra, edifício, né, se facilita de aclutar, serviço de administração posto, né. Edifício, né, bem composto, o seu sala encontro, rua, no sala Lima, para funcionar, né, constitui, o seu companhia local, Mortilas Limitada, e atina em Rio, rua, Sanulo, resensia, não termina, e atina em Rio, rua, rua, nulo. Vice-Ministro da Administração Estatal, Lino de Jesus Torresão Rectoir, edifício, né, onde facilita serviço posto, administração remissio, né, e a futuro. O objetivo é inaugurar a facilidade de administração posto, né, primeiro, segundo, a autoridade de cátac, e também a facilidade de não ter uma chance, até até cátac, fatos de rotos, né, mas bem remissio, né, prioridade de boa tira, a gente tem uma ideia, a gente tem facilidade, né, para tu, bele, a gente tem uma chance, né, para tu, bele, para tu, bele, para tu, bele, e a gente tem um desenvolvimento, né, e a gente tem um desenvolvimento, né, e a gente tem um administrador posto remissio, Jacinto Mendonça, satisfeita com a construção edifício, não promete, se utiliza a tua necessidade de administração, né, participa em reinaiguração, né, Lianai, funcionários, autoridade de segurança, na autoridade local, Sira, Cipriano Martins, e Domingos de Deus, para a RTTL.